Esse lápis aqui ó, que é o lápis pastel, que eu tô amando usar esse lápis, é um lápis super preto, tá? Da marca Pierre Conté, né? Paris, Pierre, 3B, France, e a numeração aí, você tá vendo? Beleza? Esse lápis ele é mais macio, ele é um carvão mais macio, na verdade é um carvão, não é pastel carvão, tá? É o seguinte, eu tô aqui com esse lápis aqui, você pode usar também o lápis 3B, tá? Eu tô aqui com esse boleador, olha gente, esse boleador você encontra em qualquer material, perfumarinha, Esse aqui é um boleador de unha, e um pincelzinho aí, a barba, ela tem, se você observar bem, ela tem umas regrinhas, né? Que eu costumo chamar de S, e chamo da letra C, se você... Ó, você pode fazer, ó, olhando a referência, é claro, né? Como você vê aqui, ó, tem uns riscos quase retos, aí você vai fazer, né? Ó, simples assim, ó, fazendo S, S de um lado, S de outro, S de cima pra baixo, S de baixo pra cima, né? Tá, com um boleador, tá? O boleador é útil pra você fazer aí. Aí você vai fazer o seguinte, você vai com o lápis, é, deitado, olha, faz isso aqui, ó. E passa de leve aqui, ó, você dá mais uma pressionada com o pincel. Você tá vendo aqui, é a sombra pra dar os volumes aí, né? E aqui nos outros, você passa bem de leve, tá? Onde você quer escurecer alguns pontos, você pressiona com o pincel. Então, quando você quer deixar mais claro, você passa o pincel mais de leve. A aula simples, tá? Espero ter te ajudado, você aí, treinamento, bala branca. Da mesma forma, dá pra fazer cabelo também, todos usando aí o boleador. Depois eu faço uma aula mais detalhada pra você, tá bom? A aula de faça, a imagem toda. Beleza? Então é isso aí, visite o meu curso Desenho Realista Fácil. Primeiro link na descrição. E tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho